Oi gente, tudo bem com vocês? Eu venho aqui só fazer essa introdução desse vídeo, né, pra vocês, que eu quero mostrar pra vocês, são poucas coisas, mas eu quero mostrar pra vocês as primeiras coisinhas que eu comprei pra minha cozinha, tá? É, umas prateleiras que meu marido vai montar pra mim, né, que ele fez pra mim, e nos próximos vlogs eu mostro pra vocês como tá ficando a cozinha, tá? Então eu quero mostrar já essas primeiras coisinhas pra vocês, são poucas, né, já adianto, mas é o que vai iniciar aí a mudança da minha cozinha, aí decorrer os vlogs, como eu falei, eu vou mostrando pra vocês como vai ficando tudinho. Então, gente, deixa eu começar mostrando aqui pra vocês, ó, essas madeirinhas amarelas, né, que o meu marido trouxe pra mim. Gente, isso aqui eu vou querer fazer, ó, eu coloquei aqui tudo torto mesmo, só pra mostrar pra vocês mais ou menos como eu quero. Isso aqui vai ficar pra cima do fogão, né, que vai ser pra mim pôr temperos, em cima eu quero pôr enfeitinhos, essas coisas, né, então é o que era cozinha amarelo, mas com detalhes amarelo, vermelho, algumas coisas brancas, né, e preto. Então, assim, as cores que vai mais aparecer mesmo é amarelo, vermelho, essas cores assim, tá, gente? Então aqui, ó, tem um outro que tem três partes, né, ó, aqui e duas aqui, ó. É, então vai ficar um armarinho que eu quero fazer tipo pro cantinho do café, tá? Nossa, eu tô apaixonada, eu comentei com meu marido que eu queria partilheiras assim pra pôr na cozinha, aí ele me falou que tinha lá, ele já cortou e trouxe, então como a gente vai pintar, já vou colocar. Tá, então, esses aqui, gente. Aí eu comprei aqui também no mercado, nesse fim de mês passado, onde eu fui fazer compra, comprei dois joguinhos de colher desse aqui, ó, da Tramontina, vem três cada, a gente sabe que essa marca é bem boa, né? Mas é assim, gente, lá tava por cinco e pouquinho na promoção, depois eu cheguei em casa, eu fui ver que me cobraram por nove e pouquinho cada, sabe? Se fosse nove e pouquinho cada, eu não teria comprado, eu fiquei bem chateada porque lá tava uma promoção e eles vendeu por outra, mas eu trouxe, é boa, né, e eu tenho que comprar mais coisas dessas. Então aqui eu tô mostrando só algumas coisinhas pra vocês porque eu já vou pôr em uso, tá? Aí aqui, gente, eu comprei esse joguinho aqui, ó, de pôr temperos, né, que eu quero pôr assim, ó, enfeitar bastante aquele lugarzinho ali que fica pra cima do fogão, né, pôr do tempero, essas coisas. Então eu comprei esse aqui, ele foi R$3,50, se eu não me engano, eu não lembro mais direitinho, mas eu acho que foi isso, não passou disso, não. Então ele é mais simplesinho assim, eu quero comprar algumas coisas assim mais fofas, né, mas por enquanto eu comprei esse aqui mesmo. Aí, gente, isso aqui, ó, eu achei tão bonitinho, eu não sei se vocês vão gostar, mas eu achei tão bonitinho, meu marido trouxe lá do serviço dele, parece que foi R$20 que eles estavam vendendo lá, é tipo um barrilzinho, ó, tem a torneirinha, os copinhos do lado, olha só que bonitinho, gente, tem a garrafinha ali atrás e pode pôr alguma coisa mesmo dentro, ó, aí é de pendurar na parede, né, ele é pra decoração. Aí eu vou achar um lugarzinho na cozinha, vou colocar ele, acho que vai ficar bem bonitinho, né, porque eu gostei bastante. Então são bem pouquinhas coisas mesmo, gente, mas eu já queria mostrar pra vocês, porque é com isso aqui que eu vou começar minhas mudanças na cozinha, né. Aí eu comprei aqui também, gente, ó, essas vasilhinhas da Avon, né, tipo uns joguinhos de lata, né, que eu achei muito bonitinho, e tem um pouco a ver, assim, com a cor, né, que eu quero, que tem vermelho também. Eu comprei a de feijão, arroz e açúcar, aí falta de café, sal e farinha, né, que eu já pedi pra mulher marcar pra mim também lá na revistinha, né. Foi nove reais cada uma e eu amei, amei de paixão. Já até coloquei as coisinhas aqui dentro por ansiedade, né, pra ver se ficava, como que ficava aqui na prateleira. E eu prometo que as próximas comprinhas eu já venho mostrar pra vocês antes de colocar pra usar, tá, gente? Mas eu vim aqui mostrar pra vocês, ó, que eu amei, amei de paixão. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado aí, né, já das primeiras coisinhas. E no próximo vlog eu vou mostrar pra vocês como já tá aqui a cozinha, alguns planejamentos e tudo mais, né. Se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.